Música Calma, calma, passa a caminha Isso Boa na rua Boa na rua Boa, isso aí Boa Aí os caras vão recolher Não, não, não Não, não, não Isso aí Boa Boa Calma, mano Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai girar, vai girar Vai girar, vai girar Vai girar, vai girar Vou trocar aí Todo e a minha arma sesp está indo no cima da mangueira Vai, vai 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 Bala essa cabeça Bora, mano Bala essa coisa Karol Vai girar a cabeça Vai fazer isso pra mim B Burton Como é Boa Vai girar Integrar Palmas Tem mais gasto que ele. Aí, ó. Isso aí, né? Eu tô sentindo com o tempo. Aí, ropa! Boa! 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 Boa na cabeça! Boa na cabeça! Aê! Boa na cabeça! Boa na mão! Vamos joga! Pinta! Pinta! Sai! Isso! Ele é desse aí, ó. Pinta e sai! Pim, pije! Pim, tô mal da parte! Vamos pegar! Pim! Pim, pije! Dá um tempo! Dois... Isso! Pim, p tirar! Pá, pirão... Vai cair! Um monte, um monte! Não vai não! Embaixo em cima! Não, 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 não! O que é isso? Ele colocou o fachó, ele colocou aqui, ele levantou o braço, ele se desce, ele deu o final, ele não se juntou, ele não se juntou, ele não se juntou, ele não se juntou, ele não se juntou. Ele colocou o bairro, 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 ele colocou o bairro Música